Abertura Meu Deus Como tu tá aí Tu vai sair desse jeito E se tua mãe ver Tu gostou Vixe, gostei Mas, sei lá Tô estranho Tu achou que ficou estranho? Eu achei Mas ficou bonito? Mas ficou bonito Arrasou Tu acha que o seguidor vai gostar? Vai Todo mundo te segue Todo mundo fala de tu pra mim Por falar pra mim Que nada fez Ah, mas tu é bonita de todo jeito Nem arrumando e se arrumando Todo jeito fica bonito Ux, ela tá azarou Menina, não acredito Vixe que uma senhora tá bonita Tá viado Não, bicho Eu quero ficar assim Igual a senhora Não é mentira Ai, bicho Não é Eu quero colocar Não, bicho Eu quero imitar a senhora Ficou muito bonito Não, bicho O moçanheiro Ai, eu amei Eu gamei Bicho Ai, que pena Que pena Que é impossível Ai, eu vou colocar Porque eu achei maravilhoso Ai, bicho Não é Mas tu achou que o povo vai gostar O povo já gostou, querido E o que os caras vão dizer Os caras vão achar a senhora mais mulher, né A senhora é uma mulher Foi uma transformação muito grande Que eu fiz Foi uma transformação, viu E vai ser babado por sebois, viu, querida Quando sair com a senhora Tenha muito cuidado, viu Porque agora Tá fácil de a senhora sofrer Na hora do babado Que é babado Finalmente Mostrei aqui o mistério Vim aqui pra Manu Colocar minhas trancinhas Ai, cara Eu não paro mais de mexer o cabelo Ai, eu quero colocar do lado Depois quero tal hora Tá do lado Eu amei Ai, vocês gostaram Ah, gente Deixa eu falar uma coisa Eu sempre fui muito curioso Pra saber como é O que se dói Como é a lavagem Enfim São muitas coisas Que vocês precisam saber Em detalhes Principalmente nesse carnaval, né, Manu? Com certeza Ele tá aqui Prontinho pra esclarecer Todas as dúvidas de vocês, tá? Manu, fala um pouco do processo Como foi? O procedimento que a gente realizou no Davi Foi uma das tranças box braids Nela a gente pode usar Tanto na cor Quanto na expressura Pra ficar linda e babadeira Tem uma durabilidade Mais ou menos de três meses E dá pra você pular o carnaval Tranquilo, viu Com muito estilo e praticidade Gente, inclusive Vou colocar aqui o Instagram da Manu Pra vocês tirarem todas as dúvidas Sigam a Manu com força Porque eu amei Amei o cuidado que essa fada teve Coisa boa E sem falar Que eu amei os detalhes Porque, ó As cores Aqui tem todas as cores, né, Manu? Tenho todas as cores disponíveis Estou aguardando vocês Pra esclarecer tudo Falar preço E fazer promoção especial Pra todos os seguidores do Davi, viu? Agora, meia, não me fazer vergonha Essa mulher vai tirar essas tranças Amanhã mesmo Entendendo meu cabelo Se você não seguir essa mulher Amanhã ela vai arrancar meu cabelo Mulher, não vai ser confusão Vou tirar essas tranças, viu? Quero ver todo mundo Gente, mas sigam, de verdade Vocês vão amar o trabalho dela Inclusive, tem outros modelos lá também Pra vocês que são curiosos Tem vários A gente tá agora com as leis Que é uma grande novidade E aqui em Maceió, tá certo? Só aqui exclusividade No Salão Manu Cabelo A gente tem várias leis disponíveis Então corre lá no nosso perfil Tem um bocado de informação pra vocês Vou colocar aqui o Instagram Sigam com vocês, pelo amor de Deus E se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Raja do legal Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrendo Vambora, vambora, vambora Vambora, cachorro Vambora se endrosa Vambora, vambora, vambora Vambora se espregar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Se acabar, neném Que nem se rame roda Vem, vem, vem Atualizando de novo Rancho do Poço Segue o líder Milhares, 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 milhares Raízes Eu passo, eu passo, eu passo Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrendo Bora, vambora, vambora Vambora se entregar Vambora, vambora Deixa eu falar uma coisa aqui, gente Eu coloquei lá E aí, gostaram Que a gente tem que perguntar, né? Mas assim, eu amei Claro que vocês podem ter a opinião de vocês aí Dizer, Davi, eu não gostei Tá, mas eu amei, tá bom? Porque tem pessoas que gostam, né? Tem outras que não gostam Eu gostei Tô sempre bonito Tô tentando já botar uns coques aqui Um coque na cabeça que eu coloco sempre Mas eu amei, cara Tô tentando já botar uns coques aqui Vivendo por viver Com o coração Sofrendo sem te ter Já não posso mais Preciso voltar atrás E aí